Aquecimento de água com energia solar Dona Janira mora com duas netas no conjunto residencial do bairro Geada, em Limeira, no interior de São Paulo. Está feliz da vida com os benefícios do sistema de aquecimento solar de água. Tudo de bom, porque é uma economia. Na outra residência que eu morava, então eu pagava quase 300 reais. Agora, depois que eu mudei para cá, então eu fico até dois meses sem pagar, com a conta zerada. Quando vem, vem na faixa de 80, 88, foi um susto na primeira conta que eu recebi. E eu ainda fui perguntar para o vizinho se estava certo isso aqui. Aí ele falou, não, está certo sim, sem banho ninguém fica. O chuveiro elétrico consome um quarto da energia de uma casa. E 73% das casas brasileiras possuem chuveiros elétricos. Já pensou no impacto que isso causa no consumo de energia do país? Será que faz sentido usar eletricidade nobre para aquecer chuveiros elétricos em um país com tanto sol como o Brasil? É, abastecer as nossas residências com chuveiro elétrico no Brasil não faz nenhum sentido. Porque o chuveiro elétrico, ele aquece a água instantaneamente. Então ele exige uma elevada potência. Isso traz para nós sérios transtornos do ponto de vista de ter usinas e mais usinas para gerar esta energia gasta em aquecimento de água. Você usa uma potência tão alta para aquecer a água a 40 graus, que é um nível de temperatura muito baixo. Linhas e linhas de transmissão e depois linhas de distribuição para um uso concentrado. O chuveiro elétrico, ele é utilizado entre 17 e 21 horas. E ele, então, nesse momento, deixa o sistema elétrico com uma situação muito delicada. O Brasil é um dos poucos países do mundo que utiliza o chuveiro elétrico. Os europeus não se conformam. O Brasil tem tanto sol como precisar de chuveiro elétrico. Não faz sentido. Só para dar um exemplo, a Alemanha tem uma média de radiação solar 1,4 vezes menor que o Brasil. Mas tem um uso de energia solar 6 vezes maior. O fenômeno de aquecer a água não necessariamente precisa de sol. Ele precisa de claridade. Nós podemos ter dias de inverno, frios, com céu limpo. Então a claridade é suficiente para gerar o aquecimento. Um metro quadrado de coletor solar produz cerca de 1.900 kWh por ano. Em média, isso equivale a 215 kg de lenha, a 73 litros de gasolina ou, se pensarmos em termoelétricas, a 275 litros de diesel ou 233 metros cúbicos de gás utilizados para fazê-las funcionarem. Tem três tipos principais de aquecimento solar. Nós temos um sistema dedicado a piscinas, que a gente chama de coletor aberto. Então geralmente ele é de borracha, de plástico. Ele não requer um vidro, porque a temperatura utilizada em piscinas é em torno de 30 graus. Então não é uma temperatura muito elevada. Já o coletor tubo evacuado, são tubos com vácuo dentro, que promovem um isolamento para temperaturas maiores, acima de 100 graus. Já o para-banho, nós temos um coletor fechado. Ele tem um vidro e forma um efeito estufa. Então este painel é metálico, com o vidro na cobertura. O sol bate no coletor solar, aquece a água. Ela fica menos densa, ou seja, ela fica mais leve. Então a tendência dela é subir. É muito simples. À medida que esta água do reservatório perde temperatura, ela desce e novamente num novo ciclo, ela volta para o coletor, ela é aquecida novamente e aí depois armazenada no reservatório. Este ciclo é um termocifão. São as instalações até 1.500 litros e que não há necessidade de uma bomba para fazer a circulação de água entre os coletores solares e o reservatório térmico. Para uma família de até 4 pessoas, 5 pessoas, é R$ 2.000. Então, em dois anos, a gente tem uma economia de R$ 80 todo mês e amortiza esse investimento. A vida útil mínima de um aquecimento solar, de um sistema, é de 20 anos. É uma instalação simples. Ela deve seguir as boas práticas da instalação. Existem critérios. Não tem manutenção alguma. A única necessidade é que a palaca seja de vez em quando limpa, lavada, para que os raios solares possam penetrar e assim gerar o aquecimento da água. Um bom pedreiro faz essa instalação. Todo equipamento de aquecimento solar ou de aquecimento de água, ele deve ser dimensionado de acordo com a região, de acordo com os hábitos da família e também com o nível de instalação. O coletor solar é o dispositivo responsável pela captação da energia solar e sua conversão em energia térmica. Ele não deve ser confundido com os painéis fotovoltaicos. A energia de aquecimento solar promovida pelo sol em painéis de aquecimento gera aquecimento de água. Então nós temos como produto aquecimento de água. No fotovoltaico, esta mesma energia produz eletricidade. A primeira instalação de geração distribuída com fonte fotovoltaica do Brasil está instalada no prédio da Eletro Sul, em Florianópolis, Santa Catarina. O módulo, na verdade, é composto de diversas células fotovoltaicas. Muitas placas se conectando juntas, elas vão permitir uma circulação de corrente maior. É um processo que capta a energia do sol e transforma direto em energia elétrica. Você conecta direto essas placas num inversor, é um outro equipamento, que precisa transformar a energia elétrica que a placa gerou naquela energia que a gente tem na nossa tomada, que é 220, 110 volts, você pode estar gerando energia fotovoltaica e entregando energia para a rede. Quando você chega de noite, você consome e aí lá no medidor ele vai fazer esse balanço. Uma placa hoje solar térmica, ela gera 3 a 4 vezes mais energia que uma placa fotovoltaica, com usos diferentes, com produtos diferentes. Uma é eletricidade, a outra é aquecimento de água. Os painéis de aquecimento solar são produzidos 100% com tecnologia nacional no Brasil, geram empregos no Brasil. Tem uma produção hoje com 200 fábricas e atendem aí a 42 mil empregos. E há benefícios também quando essa tecnologia é adotada em edifícios e empresas. Os prédios ganham pontos no sistema de etiquetagem e todo o meio ambiente agradece. O potencial das indústrias para aquecimento solar é muito grande. À medida que essas indústrias vão se modernizando, elas começam a lançar mão de novas tecnologias e então acontece a inserção do aquecimento solar. O Brasil hoje tem 11 milhões de metros quadrados de coletores instalados, com uma instalação anual da ordem de 1 milhão. Esse é um bom mercado, a gente ocupa o quinto lugar no mundo, mas ainda com um potencial enorme, porque hoje nós atendemos 4% da população, mais ou menos. Nós poderíamos, como Israel, atingir 100% da população. Qualquer programa habitacional operacionalizado pela Caixa, o sistema de aquecimento solar é um item financiado. Mas no programa Minha Casa Minha Vida, destinado a famílias de mais baixa renda, é uma especificação obrigatória. Quando veio essa legislação obrigando as unidades unifamiliares a receber um aquecimento solar, isso muda o cenário. Os fabricantes se organizam, aumentam o turno de trabalho, fizeram um novo design de produtos. O sistema de aquecimento solar deve ser incluído no projeto do empreendimento que será financiado. Se você quiser instalar na sua casa, a Caixa também dispõe de uma linha de financiamento. É preciso que essas políticas sejam de longo prazo, para que toda essa massa crítica de profissionais, toda essa inteligência que é gerada, ela seja realmente sustentável durante muito tempo. Eu vou perguntando, você usa aquecedor? Você usa o aquecedor? E falo da minha conta. Eu não sabia nem como mexia, né? Aí um belo dia ela veio aqui, ela me ensinou como é que era, depois de ir lá pra cá. O mês passado, minha conta veio zerada. Aí esse mês ela veio me entregar, porque eu estava vindo do trabalho, e eu até brinquei com ela, né? Falei, nossa, quando será que veio esse mês? E também veio zerada. Um pouco da economia que a gente tem, né? Já faz diferença dentro de casa. Dá pra comprar umas coisinhas, uma fruta, uma verdura. Dá uma bolachinha a mais. Nossa, uma carninha a mais. Vale a pena, vale a pena. Dá muito orgulho. Eu gostaria muito de ter um Brasil para o futuro, que nossas crianças deixassem de desenhar casinhas com chaminés. E desenhassem casinhas com coletores solares e boilers no telhado. É tudo de bom. Não é só enfeite em cima de uma casa. Umander Bernardino. Umander. 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 Umander.